E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, exatamente neste sabadão, dia 24 de julho de 2021 Galera, como eu havia dito num vídeo anterior, que não tinha um método solo para a gente estar bugando para o GC2F Acabei de fechar a boca e já apareceu Exatamente, novidade, glitch solo para a gente estar bugando para fazer o GC2F Ou seja, bugando o solo para a gente estar pegando qualquer veículo do amigo É galera, as principais instalações do jogo hoje, que a Rockstar colocou para a gente Vai ser fundamental para estar fazendo isso aqui Olha só, estou numa sessão de convite, eu e o amigo que vai estar me passando o veículo E outro detalhe, eu estou bem aqui em frente galera, a instalação de evento de carros Fica bem aqui, todo mundo obviamente que já sabe onde é, mas fica bem aqui Nessa localidade do mapa, ok? Bem aqui O que eu vou estar fazendo agora galera? Eu vou estar devolvendo essa moto, porque não tem necessidade dela estar aqui, a MK2 Então eu vou devolver e vou ligar para o mecânico E vamos solicitar um veículo ou da boate B1, B2 ou B3 ou B4 Ou melhor, B2, B3 ou B4 Ou então um veículo da Arena War Prestem atenção ao local onde vocês estão pedindo Estou pedindo na B3 da boate Vou pedir esse Trax lá da boate da garagem B3 Ok? Simples, tá galera? Muito top Já vai se inscrevendo se você não é inscrito É, e clique aí no link do nosso Discord Para vocês estarem se divertindo E fazer parte da nossa comunidade Que está crescendo bastante em poucos dias já do Discord Olha só, vamos entrar galera Dentro do evento aqui de carros Essa tela, tá galera? Ela costuma um pouco demorar Essa tela preta Por isso que eu estou dando uma acelerada aqui Para não estender mais ainda Chegamos aqui Automaticamente a gente é expulso do veículo E a gente vai retornar para dentro do nosso veículo Assim que a gente entrar Vai dar a opção ali de quadrado Para mostrar as opções do veículo Então eu aperto o quadrado Tá bom? E logo em seguida Eu vou no X Que é a pista de teste Assim que eu clico no X Aparece essas três opções A gente tem que clicar aqui Entrar com outros jogadores Clico E a gente vai lá para a pista de testes Galera, exatamente É onde tudo vai acontecer Simples, rápido e fácil Tá bom? Olha só Aqui também costuma demorar um pouquinho Tá tudo ok Reaparecemos Olha aquela rampa ali galera Atrás da gente É onde que vai acontecer o bug Exato Então eu vou deixar o carro virado para frente Bem em frente esta rampa Ok? E aqui a gente pode ligar Tá galera? Pode solicitar um serviço aqui Ou para o Simeon Ou para o Martin Ou para o Gerald Esses três Se você não tiver Se tiver bloqueado para você Então aguarde chegar no seu telefone aleatório Olha aqui Eu tenho dois O Martin e o Gerald Eu vou usar esse do Gerald Vou deixar aberto no serviço E vou colocar em câmera lenta Para vocês verem o que tem que ser feito Olha só Eu vou acelerar em direção a rampa Tá? Quando tiver no ponto certo Eu vou aceitar Ó Bem aqui E aceito Tá galera? Aqui Ok? Vai dar essa bugada A gente sobe para o lobby galera Exatamente E vai começar a tela piscar Lá no fundo Desse jeito Ó Deu a opção de bolinha ali Então clique com bolinha ou B Vai funcionar tanto para o PS4 PS5 E para o Xbox One Tá bom? Deu essa bugada também E olha só Que a gente está sem um mini mapa galera Exatamente Agora basta a gente procurar o veículo aqui dentro Às vezes pode spawnar em qualquer lugar E vai nos dar a opção de quadrado novamente Aperta o quadrado E agora é bolinha Para estar saindo de dentro do evento de carros A gente vai spawnar aqui fora Obviamente E agora A gente vai até o local Aonde a gente retirou este veículo Seja ele na Arena War Ou seja ele na boate Tá bom? Já dei um corte Estou chegando aqui na boate Eu tirei esse Trax Da B3 Então Vamos entrar Na B3 Assim que eu clicar para entrar BAM! É galera Tá no limbo Então aperta em triângulo Ou Y Para estar descendo do veículo Já estamos bugados Aqui a gente não comete suicídio Nada disso Para comprovar Basta vir aqui em inventário E solicitar o RC bandito Tá bom galera? Solicite Porque se vocês ficarem piscando É porque está tudo ok Eu já solicitei o meu caminhão Daqui mesmo O meu centro de operações móvel Que vai spawnar Bem aqui E veja que meu amigo Está lá dentro Da garagem Tá galera? É... E aí É só ele também Nos mandar Um convite Lá do apartamento Ele já me mandou Eu vou aceitar Tá? A gente É... Mata dois coelhos Numa paulada só Por quê? Olha só Entrei Estou piscando É porque estou bugado Tanto faz a gente entrar Né? Quanto a gente Sair aqui Do apartamento A gente tem que aparecer É... Piscando Lá fora É porque estamos Inteiramente Bugados Olha só E de quebra A gente ainda Desbuga o minimapa Né galera? Exatamente Bom Eu já tinha chamado O meu centro de operações móvel Que já está bem estacionado aqui Então Basta agora solicitar O veículo Que vocês vão perder No meu caso É uma Sanches Ou uma moto qualquer Que esteja dentro do caminhão Ou dentro de uma garagem Comum Ok galera? Então É isso Simples E fácil Bugando solo Para fazer O GC2F Mais cedo Ontem Eu tinha trazido O glitch De estar Bugando lá na Arena War Continua funcionando também Ok? Olha só O amigo vai estar me passando Esse novo veículo Da DLC Que é o Dominator GTT Insanamente Muito top Tá galera Que em breve Estarei passando Para toda a galera Da nossa comunidade Então já vai acessando O Discord Para que vocês possam Estar ficando Por dentro De tudo que está acontecendo Aqui no mundo do GTA Bom Olha só Vou colocar a setinha No Franklin Umas três vezes E cancelar o alerta É o processo aqui Sempre será o mesmo Tá galera? Subo na bolinha Clico para entrar sozinho Setinha para baixo Analógico direito para cima Solto os dois ao mesmo tempo Vai dar o alerta Eu cancelo Caio no limbo E subo No veículo Triângulo Ou Y Ok galera? E BAM Pronto O veículo já é meu Bugando solo Massivo Pegando um carro Atrás do outro É galera Quantos veículos Vocês quiserem pegar? Com mais essa novidade Né? Pois já tínhamos lá O do escritório executivo Que continua funcionando O que eu trouxe ontem Lá da Arena War E agora este aqui Solo Inteiramente solo Sem ajuda de ninguém Ok? Então já vai se inscrevendo Se você não é inscrito Ative o sininho das notificações Para que vocês não percam Nenhum conteúdo do canal E não se esqueçam De clicar aí no link Do Discord Que está no primeiro Comentário fixado Estamos bombando Tá galera? É Chegando com tudo aí A comunidade do Capitão Caverna Ok? Não se esqueça de deixar o like Porque é muito importante Para o crescimento do canal E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto E até a próxima